A Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37 Naquele tempo o mestre da lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade perguntou Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, o que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma Com toda a tua força e com toda a tua inteligência e ao teu próximo como a ti mesmo Jesus lhe disse, tu respondeste corretamente, faz isso e viverás Ele porém querendo justificar-se disse a Jesus E quem é o meu próximo? Jesus respondeu, certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora deixando-o quase morto Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado O mesmo aconteceu com um levita Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado Mas um samaritano que estava viajando Chegou perto dele, viu e sentiu compaixão Aproximou-se dele, fez curativos Derramando óleo e vinho nas feridas Depois colocou o homem em seu próprio animal E levou-o a uma pensão Onde cuidou dele No dia seguinte Pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão Recomendando Toma conta dele Quando eu voltar Vou pagar o que tiveres gasto a mais E Jesus perguntou Na tua opinião Qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu Aquele que usou de misericórdia para com ele Então Jesus lhe disse Vai e faz a mesma coisa Caríssimo irmão, caríssima irmã Começamos uma nova semana É a graça de Deus que nos acompanha com a força da sua palavra Quantos caminhos percorreremos durante os próximos dias? O tempo do nosso trabalho, da nossa labuta diária O nosso empenho de encontro com as pessoas E quantas situações serão semelhantes Aquela que acabamos de ouvir nesta conhecidíssima parábola do bom samaritano? Quantas pessoas se apresentarão perto de nós Com seus dramas, as suas dificuldades, interrogações Problemas a serem resolvidos E essas pessoas serão dadas de presente para nós A fim de que nós não nos voltemos para o outro lado Não atravessemos a estrada Mas tenhamos a coragem de ir ao encontro Das situações humanas As mais difíceis que possam existir Se estivermos unidos uns com os outros Se estivermos na caridade em nossa família Em nossa comunidade Certamente nós Encontraremos as luzes necessárias Para resolver os problemas Os mais candentes Os mais difíceis que possam existir Mas é necessário Estar com essa reserva de amor dentro do coração Que nos faz olhar Com serenidade Sem indiferença Para qualquer situação humana Que possamos deparar na vida É a palavra de vida eterna É a palavra de vida eterna